Bom dia, a gente está aqui no Discovery Cove, a gente veio de vã, a gente alugou uma vã, é 100 dólares de de volta, é uma empresa brasileira, acho que é, depois a gente mostra mais para vocês do lado da empresa, a gente vai lá tomar café agora para tomar rede de fome, e depois a gente vai nadar com os golfinhos, tem três pessoas para nadar, eu, o humano e a Fê, e depois a gente vai filmar mais para vocês, e agora a gente vai tirar uma foto e é isso. Ah, dá para botar o mapa aqui, se eu achar aquela cobra de mentira, eu vou trazer, vou comprar, sacanear todos os meus colegas que têm medo de cobra. Boa noite, Inglaterra! O que é o teu café? Fala aí o que é que é o teu café? É hambúrguer, com coisinha de goiaba que eu já comi. É goiaba, sim? É, tem um gosto de goiaba, parecido com goiaba. Aí aquilo ali é tipo um açúcar cortado? É. Eu peguei o mesmo, é croissant, é cupom de croissant, aí tem duas opções, tem o pão de hambúrguer com queijo e ovo, e bacon com queijo de osso. Tem duas opções, aí tem suco, tem café, tem desampinhos, tem sucrilhos, tem um monte de coisa. Né? Tá bom? Uhum. Muito bom? Tá bem bom. Nós vamos comer agora, depois a gente continua mostrando para vocês. O que tu vai fazer, Vida? Vai nadar com o golfinho! Sim! Agora a gente vai ali olhar as instruções, para ver... Vai nadar com o golfinho! E se o Alex conseguir filmar, ele vai filmar, senão não dá. E aí a gente vai ver se compra a filmagem, porque eles não deixam filmar. Só no lugar permitido. E aí fica muito longe, eu não sei se dá para filmar, mas aí a gente vai ver. Né? Né. É isso. Boa noite a curfim. Tchau! ,, Tchau! . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?